O Tribunal de Nanterre condenou a revista francesa Closer a pagar 100 mil euros aos duques de Cambridge pela publicação de fotografias de Kate Middleton em Topless. As imagens foram divulgadas em setembro de 2012, mostrando Kate e William de férias na Provença, no sul de França. Para além disso, a diretora da redação e o diretor-geral deverão desembolsar cada um 45 mil euros de multa por devassa da vida privada. Os dois fotógrafos envolvidos foram condenados a ressarcir o casal real em 10 mil euros cada um. Durante as audiências, o advogado de acusação leu uma carta na qual o príncipe William exprimia o choque que este episódio produziu, sobretudo tendo em conta a relação entre o assédio dos média e a morte da sua mãe. O casal real pedia uma imunização de mais de um milhão e meio de euros.